Música Veja o brilho de Sagitário Talvez você nem sinta dor Música Este seu cosmo refinado Continua tão impressionante como antes Você não esquece o que aconteceu Há 13 anos Round 1 MUTEM Isso Ainda não Mosquitos picam mais forte Dendo Sovão Faça Mosquitos picam mais forte Faça Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Ainda o Excalibur, certo! Não acabou! Não acabou, certo! Muito bom, Adobuco! Passa! Mosquitos picam mais perto do que a sua alimentação. Certo! Poderá resistir ao ataque destas taisas? Daria! Veja meu punho da justiça! Drogão! Adobuco! Aonde dois? Mutem! Você é patético! Mosquitos picam mais forte! Mosquitos picam mais forte! Certo! Certo! Por quê? Faça! O que é patético? Certo! Poderá resistir ao ataque destas taisas? Daria! Veja meu punho da justiça! Drogão! Adobuco! Adobuco! Perfeito! Perfeito! Round 3! Mutem! Rápido! Os quitos picam mais fortes! Faça! Você é patético! Certo! Certo! Rosquitos picam mais forte! Faça! Faça! Mosquitos picam mais fortes! O que é patético? Você poderá resistir ao ataque de Sarkarys? Daria! Veja meu punho da justiça! Trovão Atômico! No salto! Vencedor! Shura! Use seus poderes por Atena! Assim voa! A flecha da justiça de Sagitário! A flecha da justiça de Sagitário! A flecha da justiça de Sánchez! A flecha da justiça de Sánchez! E Tsá, a flecha. Saiga da justiça de Sánchez! Obrigado.